Tá no palco a banda Engenheiros do Havaí, é mais uma banda gaúcha que vai fazer a festa com certeza aqui no Planeta Atlântida. Depois de Cleiton e Cleiton, agora Engenheiros do Havaí que vai botar essa gauchada toda, toda pra pular aqui. O melhor do rock gaúcha, o melhor do rock nacional, é o Planeta Atlântida pra você e vamos lá pro show que já tá começando. O melhor do rock caúcha, o melhor do rock Better start 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 ska注 montar 허voцию system 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 of the city. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. É qualquer nota, uma nota preta. Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova é um áudio Tá salvo Todo mundo tá revendo que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se mova é um áudio Tá salvo Um disparo Um escuro Pá, pá, pá 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 Qualquer coisa quase nova Qualquer coisa que se mova é um áudio Tá salvo Um disparo Um escuro Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Na guitarra, Luciano Granja Teclados, Lúcio Dottman Na bateria, Mestre Dahl Faça um ande, junte tudo o que você puder levar Mande tudo o que parece o seu, é bom que agarre já Seu filho feio e louco ficou só Chorando feito um fogo à luz do sol Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada, negro, amor A estrada é pra você e o jogo, é a inocência Junha de tudo o que você conseguiu por coincidência E o pintor de rua que anda só Desenha, maluquice, seu lençol Sobre seus pés o céu também rachou Não tem mais nada, negro, amor Não tem mais nada, negro, amor Seus marinheiros mareados abandonam o mar Seus guerreiros desamados não vão mais lutar Seu namorado já vagando fora Levando os robertores, e agora? Deus abençoe, você voou Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês As pedras do caminho deixo para trás Esqueço os mortos, eles não levantam o ar Vestindo a mesma roupa que foi sua Vestindo a mesma roupa que foi sua Vestindo o fosco, outra vida Quando a luz foi no cor Eu quero ouvir vocês Não tem mais nada, nem amor Não tem mais nada, nem amor Não vou invadir, avô high O meu galho, muito bem-vindo ao meu galho Muito obrigado, rapaziada A gente vai tocar uma canção agora do último disco que a gente lançou O disco se chama Dez Mil Destinos Essa música se chama Números E o papo dela é que a medida de amar é amar sem medida Última edição do Guinness Corações a mais de mil Eu com esses números Cinco extensões em massa Quatrocentas humanidades Eu com esses números Solidão a dois Dívida externa, ambos luz Aos trinta e três Jesus na cruz Cabral no mar Aos trinta e três E eu O que faço com esses números? Eu O que faço com esses números? Se a medida de amar é amar sem medida Velocidade máxima no amor é permitida Pois a medida de amar é amar sem medida Nascimento Silva, cento e sete Corrientes, três, quatro, oito E eu Com esses números Traço de audiência, tração nas quatro rodas E eu O que faço com esses números? Sete vidas, mais de mil destinos Todos foram tão cretinhos Quando elas se beijaram A medida de amar é amar sem medida Preparar pra decolar Contagem regressiva A medida de amar é amar sem medida A medida de amar é o que faz Muita gente aqui, que legal Mas isso também não faz muita diferença Porque a medida de amar é amar sem medida E uma pessoa é uma multidão Aqui temos várias multidões Mega, ultra, hiper, micro, baixas calorias Quilovat, gigabytes Eu disse mega, ultra, hiper, micro, baixas calorias Quilovat, gigabyte O que faço com esses doentes? O que faço com esses doentes? A medida de amar é amar sem medida A medida de amar é amar sem medida Velocidade máxima no amor É permitida Pois a medida de amar é amar sem medida Vamos lá, Fish, Dude irgendwie CoEE ERO przeciia i子 Qu Chris e ERO 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL De repente as coisas mudam de lugar Minha amiga, minha namorada Como é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é contigo Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz desse desconhecido O amor O que será o amor? O amor Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é contigo Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz desse desconhecido Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, não é contigo Talvez se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz desse desconhecido Humberto Que maravilha estar aqui Depois de 15 anos no planeta Atlântico Obrigado, Humberto Senhoras e senhores, palmas para Paulo Ricardo Valeu Obrigado Mais um Pra mim foi um presente maravilhoso Quando Humberto me convidou Pra participar dessa regravação Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Tomar o que é ódio Virar da linha Nação das jorras Havia alguma coisa errada com o rei A nossa invasão E fazer justiça com as grandes mãos Que lá me dá Com o paião de copagens Amiga, amar Da trinidade Toque O meu coração Fazer A revolução Estarar Com desculpade O seu mundo Reponso o tempo E devem despertar Descultar Em cada frequência O espaço nosso Nessas decadrícia Canções de guerra Quem sabe canções do mar Canções de amor Alguém vai me dar Comemoração Façam O quê? Estar um bar A sudah de cerca É um bar A nossa demanda Ele지가 Eu sei lá Oh. Oh. Wow. 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 Ow! Abordar nave e os mercantes Invadir, pilhar, tomar o que é nosso Inglateria, nas lendas do ar Havia alguma coisa errada com o rei Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar um paiol de bobagens E navegar o mar da tranquilidade Discutar em cada frequência Um espaço nosso nessa decadência Filmes de guerra, quem sabe canções de amor Amor, amor, amor aqui Ao que vai virar Ao que vai virar Ao que vai virar A revolução que faz A revolução que está roubando A solda do rei O que vai virar Filmes de guerra, quem sabe canções de amor E o que vai virar A revolução que está roda A revolução que está acontecendo A revolução que está roda A revolução que está acontecendo A revolução que está acontecendo O quê? Não roubo no céu Oh! Oi, hein! Oh! Valeu! Que honra estar aqui! Que honra para o Rio Grande do Sul, para os engenheiros do Havaí! Obrigado, Atlântida! Um beijo! Valeu, valeu, Paulinho! Tchau! Tá bom, valeu! Que macho! Tá! São momentos assim que fazem valer a pena ficar alguns dias sem dormir. Cara, eu preciso tocar de camisa que eu tô... Tô... Cara, eu preciso tocar de camisa que eu tô com a gente 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 que eu tô com a O melhor esconderijo, a maior escuridão Já não servem de abrigo, já não dão proteção Olofotes iluminam a libido e o vírus O poder do dor, os lábios e o batom A chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio Que a chuva traga a alegria e a noite a tudo Que a noite caia, de repente caia tão demente quanto Que a noite traga a alegria e a ti O que você me pede eu não posso fazer Assim você me perde e eu perco você Como um barco perde o rumo Como uma árvore no outono Perde a cor O que você não pode eu não vou te pedir O que você não quer eu não quero insistir Então diga a verdade Doa quem doer, doe sangue e me dê seu telefone Todos os dias eu venho ao mesmo lugar Que às vezes fica longe, impossível de encontrar Mas quando o furbão é bom Toda noite é noite de luar No táxi que me trouxe até aqui De perto o Alves me dava razão As últimas do esporte, hora certa Crime e religião Na verdade nada É uma palavra pra me esperar Toda vez que falta a luz Toda vez que algo nos falta O imitido é o salto aos olhos É o salto inspira Da vincera O fogo ilumina muito Por muito pouco tempo Em muito pouco tempo Quando apaga tudo e tudo Um dia vira luz Mas toda vez que falta a luz O imitido é o salto aos olhos Ontem é a noite Eu conheci uma gloria Já era tarde Era quase dia Era o princípio Num precipício Era o meu corpo Que caia Ontem na noite A noite estava fria Tudo que a mão Mas nada mais existia Ela pode ser Parecida Não sozinha E pode ser Que era minha Agora sou Minha Eu conheci uma gloria Que eu já conheci Eu nunca buscava Mas nada mais existia Ela parecia Ela parecia Tudo sozinha Parecia que era minha Que ela sou Agora sou Eu nunca buscava Mas nada mais existia Que ela parece O que ela é É uma gloria Boa noite. 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 Eu que não amo você, eu sim, eu quero verás, esse vítima Eu que não medo, que tinha morado, pra enfrentar o inverno E não tem a forma que você vai chorar na calçaria O certo é que eu não sei, sem querer dançar E agora eu já nem sei, lá no meu lugar De inox, sem parar, eu procurei sem encontrar A palavra certa, certa de voltar A porta aberta, a hora certa de chegar Eu que não queria esse carro Eu que não amo você, eu mereci Beijar nos almas, eu sim, eu não sei Eu que não medo, que tinha morado aqui Pra enfrentar o inverno E não tem a forma que você deixou, até eu sair Eu que não fui, queria um cigarro Eu que não amo você E não tem a forma que você deixou, até eu sair Eu que não fui, queria um cigarro Eu que não amo você E não tem a forma que você deixou, até eu sair E não tem a forma que você deixou, até eu sair E não tem a forma que você deixou, até eu sair E não tem a forma que você deixou, até eu sair Você me faz correr demais Os riscos dessa raio Você me faz correr atrás Do horizonte dessa raio Ninguém voa perto O silêncio no deserto Deserta a raio Estamos sós Não tem a forma que você deixou E não tem a forma que você deixou, até eu sair Não tem a forma que você deixou, mas não tem a forma que você deixou Sem motivos, nem objetivos Estamos vivos e é tudo, é sobretudo É essa infinita Quando eu vivia e morria na cidade Eu não tinha nada, nada a temer Mas eu tinha medo, eu tinha medo dessa estrada Olha só, veja você Que quando eu vivia e morria na cidade Eu tinha de tudo, tudo, tudo ao meu redor Mas tudo que eu sentia era que alguém me faltava E a noite eu adorava, enxagado de suor Não queremos, tanto que não temos nós Só queremos viver com um mundo de paz Não queremos, nem claro que esquecemos Não queremos nem saber Sem motivos, nem outros sentidos Estamos vivos e é só, só merecemos a dor Escute, garoto, o vento canta uma canção Dessas que uma banda nunca toca sem razão Então me digam, garoto, será essa estrada uma prisão? Eu acho que sim Você finge que não, mas nem por isso Ficaremos parados com a cabeça nas nuvens e os pés no chão Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre num país onde... Ficaremos parados com a cabeça nas nuvens e os pés no chão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 esse corpo de quem está começando a vida. Espero compartilhar esse momento com muita gente, essa galera adolescente, assim, começando a vida. Eu acho tão bonita essa energia de quem está começando a viver e querendo mudar o mundo. Então, uma homenagem que eu faço para quem está com essa esperança toda é cantar essa canção. Claro que essa música não fala de Vietnã. Se falasse de Vietnã, ela teria morrido 20 anos atrás. Ela fala do sonho contra a realidade. Por isso que ela sobrevive. Daqui 20 anos, uma banda vai regravar essa música, vai ser sucesso de novo, porque ela fala do sonho contra a realidade e da vitória do sonho, que é fundamental a gente acreditar na vitória do sonho. Tá certo. Falou aí Humberto Gessinger, o líder dos engenheiros do Havaí que botou fogo realmente com muito rock aqui no planeta Atlântida. Bom, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e vem aí Notícias TV Com para você saber o que está rolando pelo Estado, além, é claro, do planeta Atlântida. Daqui a pouquinho, a gente volta.